Música Uma cãe roloi sentoulo e a vema se balcou afetado, rússia, inundação Uma cãe roloi sentoulo e a aldeia Oralan, Suku Vemassi Tassi, pós termistativo Vemassi, município Bocão, sofre inundação João Antonino da Costa Freitas, rússia, aldeia Oralan, inundação acontece tamba laia bedala Udang, para que hoje horas delu já atinharam, idam nesse contato, essa é a amei comandadinha Há amei triste, tampe sei da, amei triste, tampe, tinang, barackligo várias, be lá andes E aí A Merco é que as freitas sentem triste também se sentem estragos e acontecimentos nele. A altura do local, a aldeia Oralan, recolheu dados no relato de proteção civil. Seguramente vai arredar o circo, o acontecimento da comunidade de Sirena Macaté em uma nação.